Monstro desconhecido do mar Um vídeo gravado em um lago na Islândia mostra um objeto de grandes proporções abaixo da água, levando alguns a acreditar que seja o monstro do lago Ness. No entanto, sua verdadeira identidade permanece incerta. Especialistas alertam para considerar explicações alternativas, como troncos flutuantes ou ilusões de ótica. Análises e investigações adicionais são necessárias para determinar a natureza do objeto. Até o momento, não há evidências conclusivas sobre a existência do monstro do lago Ness ou de uma criatura desconhecida. A abordagem científica é fundamental para obter respostas confiáveis. Ninjem O Ninjem é uma suposta criatura humanoides que ganhou notoriedade a partir dos anos 1990. Alega-se que tenha sido capturado em vídeo por uma expedição marítima nos Estados Unidos, exibindo braços longos e características semelhantes às humanas. No entanto, não existem evidências concretas que comprovem a existência dessa criatura além do referido vídeo. É importante ressaltar que o Ninjem permanece como uma figura lendária sem confirmação científica. A falta de provas adicionais dificulta a validação da veracidade desses relatos e mantém o assunto em um estado de especulação e debate. Criatura do Tsunami Durante o devastador tsunami ocorrido no Japão em 2011, um vídeo capturado por um indivíduo anônimo registrou um acontecimento intrigante em uma criatura estranha emergindo das ondas. Até o presente momento, a identificação dessa criatura em comum permanece um mistério insolúvel. O vídeo chamou a atenção do público, gerando especulações e debates acerca da origem e natureza desse ser desconhecido. Apesar de diversas teorias terem sido propostas, especialistas ainda não conseguiram fornecer uma explicação definitiva para essa criatura misteriosa. A falta de informações adicionais dificulta uma análise mais precisa e mantém o assunto em um estado de incerteza, alimentando a curiosidade sobre essa enigmática criatura marinha. Criatura de Portugal Em 2016, um vídeo capturado em Portugal revelou uma figura com características humanoides caminhando à distância. Até o momento, especialistas não conseguiram identificar com precisão essa criatura enigmática. Surgiram especulações de que ela poderia ser um chupacabra ou até mesmo um pé grande. No entanto, devido à qualidade limitada do vídeo e a falta de evidências adicionais, a verdadeira natureza da criatura permanece incerta. A comunidade científica continua intrigada e ansiosa por mais informações para investigar e determinar a identidade dessa misteriosa criatura de Portugal. Monstro da China Em 2015, na China, trabalhadores de uma plantação capturaram uma criatura não identificada, conforme registrado em um vídeo. A criatura foi encontrada nadando em águas contaminadas e, posteriormente, foi colocada em uma jaula. Sua aparência peculiar e comportamento estranho tem intrigado os espectadores. Apesar disso, ainda não houve uma identificação precisa dessa criatura. Especialistas continuam estudando as imagens para determinar a sua natureza e origem. A peculiaridade desse evento desperta grande curiosidade, e a busca por respostas continua, à medida que a comunidade científica procura compreender melhor o monstro da China capturado nesse intrigante vídeo. Aqui estão cinco encontros misteriosos com criaturas registrados em vídeo e testemunhados na vida real. Embora as identidades dessas criaturas ainda sejam objeto de debate, os vídeos intrigantes continuam a desafiar explicações lógicas. Não deixe para depois, clique no botão de inscrição, dê o seu like e compartilhe essa experiência com todos.